Ó, Júlio, tô juntando umas castanhas pra assar, viu? Ah, eu gosto de mais castanhas, viu? Ah, Maria. Sim, e ano novo? Vai passar aonde? Não tem pra onde ir, não, viu? Vamos daí, de brincadeira. Tô dizendo a tudo. Nunca mais diga isso, viu? Pô, você vai lá pra minha casa? Agora não precisa levar nada, não. Comida, bebida, nada, não. Precisa só tu comprar uns foguinhos mesmo. Pô, pra estourar. Deixa comigo que eu compro, viu? Eu vou morrer de gastar dinheiro, viu? Com fogo. Olha aqui. O que eu sei fazer, mano? Ah, vai pra casa. Tomar um pouquinho de pólvora aqui, porque esses cabos com uns negócios aí fraquinhos. Aqui é pressão, viu? Feliz ano novo, meu amigo! Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Amizade é tudo! Na indecisão